Olá, crianças do segundo ano! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, aqui é a professora Leônida, professora de ensino religioso. E hoje, na nossa aulinha, nós vamos falar sobre os símbolos religiosos, né? Certo? Bom, nós sabemos que vocês também já conhecem, só não sabem o que são símbolos, qual é o significado deles. Mas, você já tem conhecimento. A gente sabe que tem algumas imagens que tem um significado para nós, para aquele povo, né? Para aquela comunidade, certo? Bom, como a cruz, qual o significado da cruz? O que significa? Então, nós vamos ver hoje cinco símbolos, né? Primeiro, o que são os símbolos religiosos? Bom, os símbolos religiosos são linguagens que comunicam ideias sobre o sagrado, ou seja, sobre coisas sagradas dentro daquela religião. Existem muitos símbolos religiosos e podem ter significados diferentes, né? Bom, quando a gente vai à igreja, a gente vê, né? O padre, o pastor, usando algumas coisas que são sagradas, certo? Bom, então nós temos aí o coração. O que é o coração? O coração pode ser o símbolo do amor, certo? A pomba. A pomba. A pomba é o símbolo da paz. As flores. Bom, as flores podem simbolizar a gratidão, quando eu estou grato por alguma coisa, ok? Bom, se eu estou grato, então eu posso agradecer com flores. E temos também o sino, né? O sino pode simbolizar a adoração e o chamar da oração, né? Na igreja católica a gente usa o sino, né? Pra quê? Pra avisar os fiéis que está na hora daquela oração, da gente fazer aquela adoração ao Senhor. Também temos a vela, né? A vela pode representar a fé e a luz da vida. Bom, então, é sobre isso que nós hoje íamos falar. Sobre esses símbolos religiosos que marcam a vida de muitas pessoas, né? A nossa também é marcada por eles. Bom, símbolos religiosos na vida das pessoas. Como é que eles agem dentro da nossa vida? Bom, você já reparou como existem pessoas que carregam ou usam outros objetos como se eles fossem muito especiais? Tem gente que carrega, né? Um cordão com um símbolozinho, como se fosse uma proteção, né? Carrega na mão, como se fosse uma pulseira, né? Tem pessoas que carregam coisas com o símbolo de proteção, né? Certo? Bom, como uma foto, um rosário, uma oração escrita, a gente que escreve uma oração, usa dentro do bolso, na carteira, dentro da bolsa. Como se aquela oração fosse o quê? Fosse protegê-lo de todos os maus, certo? Um salmo da Bíblia, uma medalha, uma fitinha, né? E assim, e é de certo, assim nós temos vários e vários símbolos. Se você perguntar para estas pessoas o que significa cada um desses objetos, elas poderão lhe contar histórias de suas vidas e de como esses objetos lhe tocaram o coração. E como as protegem, servem de alívio, consolo ou transmitem paz. Cada religião possui símbolos para representá-la, certo? Então, vamos revisar quais foram os símbolos que nós vimos. Foi qual o primeiro? O coração, que simboliza o amor, não é isso? Onde a gente vê o coração, está simbolizando o amor. Todo mundo faz o símbolozinho do coração, não é? Está significando o quê? Que você ama aquela pessoa, né? Certo? Bom, a pomba, né? Que simboliza a paz. E as flores, a gratidão. Quando você quer agradecer a alguém, normalmente leva o quê? Leva flores, um buquê de flores para alguém. E o sino, que simboliza a adoração, o chamado a oração. E a vela, que representa a fé e a luz da vida. Certo? Bom, então, eu quero que vocês respondam apenas um pequeno questionário sobre este conteúdo. Que é assim. Com a ajuda da mamãe, desenhe um símbolo religioso que vocês costumam ver próximo à casa de vocês. Certo? Próximo às suas casas, tá? Então, espero que vocês façam um lindo desenho. Caprichem, caprichem, tá? Ok? Então, tchau e até a nossa próxima aula.